Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo! O vídeo de hoje, minha amiga, vamos aprender a fazer esse lacinho super fácil para iniciante, tá bom? Tenho certeza que você vai fazer e vai vender muito, tanto na tiara, como na meia de seda, também na xuxinha, tá? Que ele é bem delicado, tá bom? Muito fácil de fazer. Então, vamos para os materiais. Vamos precisar de dois pedaços de fita número 9 de 21 cm, ok? E quatro de 9,5 cm, também na fita número 9. Você pode fazer da mesma cor ou estampado. E também, uma fitinha número 2 para acabamento, isqueiro, as nossas companheiras, linhas e agulha. Tesoura, cola quente e uma fita médica ou régua, tá bom? Muito bem. Vamos pegar a fita de 21 cm, vamos fazer um elo, vamos fechá-la dessa maneira colando. Pode ser com cola quente ou cola de silicone fria, tá bom? Vamos fazer isso, amiga? Nos dois pedaços de 21 cm. Feito isso, antes, tá? Esqueci de mostrar, precisa selar, tá? Todas elas. É que eu já tinha selado a minha. Então, você não esqueça de selar para não desfiar, tá amiga? Bom, vamos pegar os dois ciclos, os dois elos que nós acabamos de fazer, tá vendo, ó? E vamos centralizar lá a emenda, tá? Para ela não ficar aparecendo. E vamos cruzar o nosso elo, dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Feito isso, nós vamos alinhavar. Como a gente sempre alinhava os nossos laços, tá bom? Bem centralizadinho. E vamos arrematar. Vamos passar duas vezes a linha e vamos arrematar. Olha, que gracinha. Já tem um lacinho aí. Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo. Que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante. Ou até mesmo uma artesã profissional já avançada, que tá com grandíssimo problema de vender o seu artesanato. Isso é comum, tá amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tenho a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Bom, agora vamos pegar as nossas quatro partes lá. E vamos, olha, dobrá-la dessa maneira que eu me estou fazendo, tá vendo? Dobrar pra sua direita, tá vendo? E medir um espacinho de três centímetros. Aí, vamos dobrar novamente pra nossa esquerda. Tá vendo, ó? Vamos fazer tipo uma casinha. Aí, vamos selar as duas partes. Vamos unir essas duas partes pra elas não descolarem, pra elas não desfazerem, tá? Então, passo o isqueiro pra grudar uma na outra, ó. Vai ficar dessa maneira. Vamos novamente, ó. Vamos dobrar pra nossa direita, medir três centímetros e dobrar pra esquerda. E selar as duas pontas, tá? Bem rentezinho, bem certinho uma na outra. Tá vendo? Sela pra não soltar. Porque nós vamos alinhavar depois, tá amiga? É só pra segurar mesmo. E, de novo, dobra pra direita, mede três centímetros, dobra pra esquerda. Vai ficar tipo uma casinha. Tá bom? Vamos fazer isso nas quatro partes, tá? Quanto isso, amiga? Gostaria de convidar você pra me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Bom, feito isso, vamos pegar agora e alinhavar com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Vamos fazer isso nas quatro partes. Seis pontos, tá bom? Se você já tá gostando desse vídeo, amiga, deixa o like aqui pra mim. É muito importante, porque com o like eu vou saber que você tá gostando dos vídeos que eu trago aqui toda semana. Bom, tá vendo, ó? Já alinhavamos todos eles. Vamos pegar aquela pontinha onde tem o nozinho, tá vendo? Vamos abrir e passar a agulha por dentro e vamos puxar, tá, ó? Aí, ela já vai ficar com o formatinho de uma borboletinha, tá vendo? Aí, vamos passar duas vezes a linha e arrematar. Olha que gracinha que ficou. Dá aquela bela ajeitadinha, né? Pra ficar bem bonitinha. E vamos colar no lacinho que nós fizemos lá com a fita lisa, né? Que não tava estampada. E vamos colar, olha. Que graça que ficou. Tá vendo? Bem delicadinho, né? Agora, vamos fazer o acabamento com a fita número dois, tá? Vamos colar, ó. E passar em volta. Sempre ajeitando, tá, amiga? Que é importante o acabamento, tá? Aí, vamos passar cola e tirar o excesso da fita. E tá pronto o nosso lacinho. Olha que gracinha. Fácil, né, amiga? Tira o excesso, tá? Sempre. E tá pronto, ó. Você pode usar aonde você quiser. Na tiara, na xuxinha, no bico de pato. Aí, você escolhe, tá? Eu só dei a sugestão. Fiz, olha, no vermelho. Ficou muito gracinha. Espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Então, o que que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica? Gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga. Que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like. E também seus comentários. Que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí, você tá falando assim, né, Ébora? Para de blá, blá, blá. Cadê o minicurso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho. Não esqueça de deixar seu nominho. Que eu te envio na hora. E também dizer que veio do meu canal, tá? Senão, eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Que eu devo estar ocupadinha. Mas, assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora. Tá bom, amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!